Música Demorou Vamos pro chão, corre, gente Rapaziada, puxa lá pro meu Pessoa, morreu, morreu Pessoa, garoto, brinca Ponte do carrasco Tá de volta é um avalo O terror do Rio E o herói são Goncalo Só o terreiro danço Mas o terror dos encontros O terror é o intruso Pouco acaba a rua vermelha Pessoa tirar Abdul Pessoa, carrasco tá de volta é um avalo O terror do Rio E o herói são Goncalo Só o terreiro danço Mas o terror dos encontros O terror é o intruso Cowbo acabou vai passado Temos de jardim Brasileiro morro, tu faz um zumbi pequeno E um zumbi, faça o vamo aonde passa Demorou, deixa o ponte Rapaziada, puxa lá pro ponte Esses galãs, esses galãs, esses galãs Ponte do carrasco, cadê? O terror do rio, de feró e de São Gonçalo Só o guerreiro dança, até hoje tem conceito O terror é o intrus, covancar barro vermelho Ponte do carrasco, cadê? O fogo é um abalo, o terror do rio, de feró e de São Gonçalo Só o guerreiro dança, até hoje tem conceito O terror é o intrus, covancar barro vermelho Demente jardim, brasileiro morro Tu faz um zumbi pequeno Faça o vamo aonde passa Demorou, deixa o ponte Rapaziada, puxa lá pro ponte Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, vamo pro zumbi Rapaziada, puxa lá pro ponte Demorou, demorou Demorou Demorou